Jeromito, Jeromonstro, Jerodeus. O capitão do Grêmio é conhecido de inúmeras maneiras pela torcida tricolor, mas em Vila Maria, na zona norte de São Paulo, bairro onde Pedro Jeromel está pintado até mesmo no asfalto, era simplesmente P. Esse garoto paulista cresceu a ponto de se tornar um dos principais zagueiros do Brasil, idolatrado e amado por milhões de gremistas. Mas tudo começou na Vila Maria, onde o pequeno P nem sonhava que seria tratado quase como um mito muitos anos depois. Os pais Valmir e Eliane abriram o baú e reviveram as histórias desde a infância até o atual momento de idolatria. No futebol ele era mais alto, sempre foi Pedrão, mas para nós era P, conta Eliana, mãe de Jeromel. Ao chegar na casa dos Jeromel, uma coisa se vê. Valmir e Eliane sabem preservar as memórias dos filhos. Todos os feitos das carreiras de Pedro e Ricardo, o irmão do gremista. Estão todos expostos na parede da garagem. Em uma mesa estão inúmeras pastas recheadas de recortes sobre a carreira do atleta e divididas por ano. Fotos, muitas fotos registram os momentos felizes da infância do agora ídolo. Hoje, Pedro e Jeromel é sinônimo de segurança. Ao ouvir o nome do zagueiro, o torcedor gremista certamente fica tranquilo, contra qual seja o atacante. A rapidez na antecipação e raciocínio rápido para desarmar já apareciam desde muito cedo. O mesmo sentimento já aparecia para a própria mãe do zagueiro, que se sentia segura já ao redor do filho pequeno. Uma coisa que era legal que senti desde cedo, ele tinha uma proteção comigo. Ele criança e eu me sentia segura. Com uns nove anos, me sentia acolhida. O Pedro estava por perto e parecia que tudo ia dar certo. Ele já passava isso. Me sentia protegida. Mãe, não vira aí não. Aqui em São Paulo, no trânsito, temos essa questão da segurança. Eu me sentia cuidada perto dele, conta Eliane. O Pedro estava por perto e parecia que tudo ia dar certo. Ele já passava isso. Jeromel começou sua trajetória no futebol nas categorias de base da portuguesa, quando ainda tinha 10 anos de idade, em 1996. Depois de 3 anos no clube Lusitano, o zagueiro foi para a base do Palmeiras, onde chegou a atuar pela equipe B em 2004. Já com 18 anos, foi para o Desportivo Chaves de Portugal e recebeu uma chance na equipe profissional apenas um ano depois. A bola sempre foi a principal companheira de Pedro. Colado quase 24 horas por dia no irmão Ricardo, todas as brincadeiras envolviam futebol. Desde o futebol de meio, na garagem, com carrinhos e seriedade de quartas de final de Libertadores. Aos cabeceios e voleios do ar para a água da piscina. As notas, no entanto, eram um ponto fraco do jovem Pedro, obcecado pelo futebol e meio hiperativo. Da escola, ele sempre teve ojeriza. Era igual gato e rato. Vamos pular essa parte. Passava com sete, às vezes seis e meio, no conselho de classe. Deu risada e dedurou seu Valmir, pai de Jeromel. Se precisasse, ele era inteligente, conseguia. Mas tinha que ser na última hora, no último minuto, defende a mãe. A carreira, pode-se dizer, também deve muito a este sentimento. Quando estava em Portugal, Jeromel viu seu amigo, principal entusiasta da ida para a Europa, retornar ao Brasil. Via dificuldades para seguir lá. Foi só o pai dizer que o retorno significaria esquecer um futuro no futebol para a ideia se dissipar. Você estuda? O pai está precisando de alguém na fábrica. Aí ele pensou, franziu a testa e falou, não está tão ruim assim. Vou tentar mais um pouco. Quando falei em trabalho, até estava tudo bem. Mas falei para estudar e mudou. As boas atuações na segunda divisão portuguesa despertaram o interesse do Vitória de Guimarães, clube que Jeromel passou a defender a partir do segundo semestre de 2005, com 19 anos. O defensor passou a ser um dos principais jogadores da equipe e na temporada 2007-2008 foi eleito o melhor jogador da primeira divisão portuguesa. Apesar do bom futebol apresentado, contudo não conseguia alçar voos muito alto e brigar por títulos com o Guimarães, que é um clube mediano, sem muita força para brigar com gigantes portugueses como Benfica, Porto e Sporting. Em julho de 2008, o Colônia apresentou uma oferta de 4,5 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais na cotação atual. E Jeromel trocou Portugal pela Alemanha. A partir desse momento, contudo, o jogador de 22 anos passou a atravessar uma fase irregular na carreira. No clube germânico teve muitas oscilações e as fracas campanhas da equipe também não colaboravam. Em 2012, os bodes foram rebaixados à segunda divisão após terminar o campeonato alemão em penúltimo lugar. Jeromel foi cedido então por empréstimo ao Mallorca da Espanha. Permaneceu por lá até 2013, sem atuações de destaques e muitas vezes amargando o banco de reservas. Com o contrato rescindido com o clube espanhol e sem espaço no Colônia, Jeromel foi emprestado ao Grêmio. E a partir desse momento, sua carreira começou a decolar. O zagueiro não chegou sendo titular absoluto, mas quando tinha oportunidade, entrava bem. Logo no início, a torcida criticou a contratação. Por não ser um jogador conhecido, por ser um nome muito estranho, esquisito, que nunca tinham ouvido falar. Porém, ele entrou e sempre que participava do jogo, jogava muito bem. Em 2015, com a saída do então capitão Rodolfo, o defensor se firmou de vez no Clube Gaúcho. E ao final do Campeonato Brasileiro, daquele ano, recebeu o prêmio de melhor zagueiro da competição e renovou o contrato com o tricolor. A carreira de Jeromel na Europa foi construída com destaque, mas em times de menor porte, Chaves e Vitória de Guimarães. Em Portugal, Colônia, na Alemanha, e Malhorca, na Espanha. Mas foi no Grêmio que o zagueiro aprendeu a jogar para ganhar. Em Porto Alegre, tomou o gosto pelas taças e passou a ter uma idolatria de outro porte. Por isso, o tricolor deve ser o último clube da sua carreira. Prestes a completar, então, 36 anos, que hoje completa 35, ele pretende jogar até os 38. O sonho dele tinha isso. Na Europa, eu já fiz. Eu gostaria de ser reconhecido no meu país. Faltaria algo na carreira. Era algo que quero o reconhecimento no meu país. Que ele não tinha até então, explicou a mãe. O protagonismo dele foi aqui no Grêmio. Ele sempre falava Graças a Deus, cheguei em um time que vou jogar para ganhar, não para perder. O time dele no Brasil é o Grêmio. Fala só se vier aquelas propostas da China e Emirados Árabes. Aquelas absurdas. Mas mais para o final da carreira. Ele acredita que até os 37, 38 anos vai jogar em alto nível. Diz Se eu não tiver nenhuma lesão, dificuldade extra, pretendo encerrar sim a minha carreira no Grêmio, como jogador, completou o seu pai. Em 2016, em mais um ano brilhante, Jeromel conseguiu seu primeiro título na carreira. A conquista da Copa do Brasil, que veio sobre o Atlético Mineiro e garantiu a vaga do Grêmio na Copa Libertadores do ano seguinte. A comprovação de que o jogador já era um dos melhores do país em sua posição veio em janeiro de 2017, quando vestiu a camisa da seleção brasileira pela primeira vez, na vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia. E com uma expectativa muito grande de dar uma série de vocês, mas vamos direto. Jeromel Grêmio. É! 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 E em 2017, foi peça fundamental no esquema de Renato Portaluppi, no tricampeonato gremista da Libertadores, e teve boa atuação no vice-campeonato mundial de clubes, marcando nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo. em 2018, ajudou o tricolor em mais duas conquistas, a do campeonato gaúcho, que não vinha desde 2010, e também da Recopa Sul-Americana. Hoje, Jeromel então completa seus 35 anos, e ainda segue ganhando títulos com o Grêmio, e jogando em alto nível. Parabéns, Jeromito. Parabéns, Jerodeus. E se vocês gostaram desse vídeo, galera, deixa o like, se inscreve no canal, que isso ajuda demais, ativa as notificações, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Também fiz a história aqui mostrando do Cavani, e pretendo trazer outros. Deixe nos comentários também sugestões de jogadores que vocês querem que eu traga aqui a história. Um forte abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho